O médico, nutrólogo e pós-graduado em geriatria, Leandro Minoso, foi o palestrante do prato principal promovido pela ACI, Associação Comercial e Industrial de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom Estância Velha, nesse dia 30 de abril. Minoso abordou o tema Planejando Aposentadoria para Além da Previdência Privada. Durante o evento, ele destacou a necessidade de uma velhice ativa, bem diferente da tradicional ideia de que o idoso deve apenas descansar dos anos trabalhados. Não adianta nada a gente ter uma aposentadoria em bolso cheio e com a saúde ruim. Enquanto é fundamental para uma aposentadoria bem sucedida, a pessoa ter bons relacionamentos familiares, ter uma saúde em dia, ter atividade. E o objetivo hoje foi justamente mostrar isso, que a aposentadoria é um tema complexo, que as pessoas devem sempre buscar um planejamento maior para ter sucesso e evitar aquilo que eu comentei bastante, que é a aposentadoria fracassada, que é aquela aposentadoria que as coisas não dão certo, que a pessoa fica deprimida, fica doente, fica isolada. Então a saúde faz parte disso também. Por parte da ACI, o presidente da entidade destacou o sucesso do evento, que contou com a presença de diversos empresários da região.